Fala, doutor. Bom dia. Bom dia, meu cara. Como é que você tá? Tudo ótimo. Gente, vou apresentar ele rapidinho que ele já se apresenta melhor. Então, o Edson, gente. O Edson é o cara... Deixa eu ver. Quanto ano você tá, Edson? Uns 25? 27. Tá. O Edson, cara, ele tem 27 anos. O Edson é uma das pessoas desse mercado, cara. O Edson, tipo, ele é coach. Mas o Edson não é coach como a maioria e por aí que tem aquele negócio. O Edson já tinha umas 20 como formação de coach, cara. Quando ele tinha nem 18 anos, o moleque. Ele já fez mais que tudo. Estudou com o Anthony Robbins, com uma galera e tal. O cara tem uma empresa muito forte nesse segmento. Já, sei lá, já mentorou uma galera forte aí. O cara é outro nível. Você apresenta, Edson. Show de bola. Tirando a parte do detonar, né? O restante tá ok. Vamos lá, galera. Para quem talvez ainda não conhece, meu nome é Edson Perra. Sou um estrategista de negócio. Hoje, o meu grande foco à frente da minha empresa, que é o negócio de alto valor, é estar contribuindo de forma mais significativa, democratizando mais estratégias de marketing e vendas para profissionais gerais e empresários que prestam serviços e que têm um foco de escalar o resultado através da internet. Então, estratégia de copywriting, persuasão, estratégia de venda, match como um todo. Esse é o nosso grande foco aqui no negócio de alto valor para poder fazer com que essa galera consiga escalar o resultado de maneira mais sustentável, de maneira mais tranquila, sem que tenham que sacrificar a qualidade de vida, o tempo deles para poder ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso. Gente, para vocês terem uma ideia, como o Edson é um cara muito antigo no mercado, eu estava trocando uma ideia, dando um real para ele com o Facebook, e daí eu comecei a olhar o pixel dele, e daí eu fui lá, abri, cara, a contingência do cara é zero, é negativa. Aí eu comecei a olhar assim, e daí eu falei assim, porra, esse pizza aqui tem dado desde quando, cara? E daí ele olhou para o pixel e falou assim, porra, desde 2014. Cara, eu nunca vi uma conta de anúncio que rodou tanto dinheiro assim, o cara desde 2014, gente, usa a mesma conta de anúncio. Sério, eu quase chorei quando eu vi aquilo de emoção. É, cara, depois que eu travar, eu acho que você estava na época também, no ano negro do Facebook, que bloqueou punhado de conta. Aquele que você achou que você tinha perdido o domínio, mais persuasão, um negócio assim, não foi? Exatamente, exatamente. Nós conversamos tempão, mas depois daquilo, criamos uma outra, e está lá até hoje. Bloqueou já algumas vezes o meu perfil. Mas aí está muito tranquilo. Agora tem contingente, pelo menos de perfil, de administrador, temos quatro. Mas no pixel, no pixel mesmo, não tem, não tem. Gente, é o pixel. Recém-conversão com o gerente do Facebook, olha, vocês têm que me dar, assim, suporte para não bloquear a conta, porque se bloquear a conta, já era. Cara, eu acho que nem o Ericko Rocha tem um pixel desde 2014 funcionando. É bom, né? Aí dá para poder fazer o tio Mark trabalhar melhor para a gente. É verdade. Gente, eu vendo os anúncios do Edson, cara, tipo, cara, a cópia do cara não tem o que falar, velho. Um dia nós conversamos com outro produto lá e tal, cara, eu fiquei me matando o dia inteiro para fazer um negócio, ele falou, ele gravou um áudio para mim, assim, o filho da puta, velho. O cara fez a cópia inteira para mim, de uma página de vendas inteira, assim, me gravando um áudio, tipo, falando por falar. O cara é outro nível. Mas vamos lá, Edson. Fala aí para a galera. Pode contribuir para essa galera aí. Deixa eu falar. Essa galera aí é grande maioria e trabalha com vendas online. Entendeu? E tem um grande mito nesse mercado, você sabe que não é assim, que os caras acreditam que apertar botão no Facebook vai deixar eles ricos. Entendeu? Eles não entendem que, tipo, tem uma outra pessoa do outro lado. Você está vendendo, tem alguém comprando. E se alguém não comprou, porque essa pessoa está cheia de objeção. Aí, tipo, eu falo muito para a galera, desde o comecinho, quando a gente já conversou um funil, desde o momento que a pessoa clicou no anúncio, que ela recebeu um remarking, que ela recebeu um SMS, dependendo do checkout, que ela recebeu um e-mail, tudo aquilo lá. Entendeu? E tem muita gente que entra nesse mercado, conversa bastante com amigos. Cara, acaba entrando muita gente no mercado e acaba falando muito mal do mercado porque não dá certo. Porque todo mundo acredita que é só aprender a mexer no Facebook ou no Google Ads e o cara vai ficar rico. Entendeu? E a gente sabe que não é assim. Você é um cara, esse mercado, se eu falar com muita gente aqui, por exemplo, o Ricardo que está aí, muita gente, o Ricardo sabe, esse foi um mercado cheio de altos e baixos com todo mundo que eu conheço que está nesse mercado até hoje. E o Edson, cara, é uma das poucas pessoas que ele era novinho lá atrás, tipo, por aí, e o cara só teve uma crescente. Tipo, o Edson é uma das poucas pessoas que eu só vi ter uma crescente. Entendeu? Então, explica aí o que você viu do mercado e você foi um cara que você evoluiu bastante, você foi fazendo coisas diferentes, não só digital e tal. Não, e eu achei que o cara não ia mudar para outra coisa. Eu fiz uma call com ele, semana passada, Edson. Aí o cara me falou que ele abriu... Tem três semanas. Ele falou que ele abriu um bar medieval, gente. Cara, na hora que ele falou, eu falei, véi, sério, mano? O cara, você acha que não tem mão de enfiar dinheiro? Ele abriu um bar medieval, gente. Fala aí, Edson. Tem que diversificar. O mercado de ações já está aberto e agora vamos diversificar para o mundo físico e criar uma franquia também. Bom, vamos lá. O que eu percebo? Trazendo a nível de negócio global, não apenas no mercado digital como um todo, até porque o mercado digital é apenas um meio. O Facebook, o Google, ele é uma mídia, basicamente, para a gente se comunicar com o nosso cliente final. eu gosto sempre de trabalhar em cima de princípios, em cima de coisas que são imutáveis, independente do que aconteça no mercado. E aí, existe o fator, como você falou, que é o ser humano, é aquela pessoa que está do outro lado da tela ou aquela pessoa que está ali que vai, pode se beneficiar comprando seu produto, seu serviço. Então, uma das coisas que eu mais atribuo em termos de crescimento, de negócios como um todo, são negócios que entenderam a psicologia de compra do cliente final. Entenderam que, de fato, não é apertar botão. Apertar botão no Facebook é importante? Sim, é importante, mas se você não sabe comunicar a mensagem certa para o momento certo da pessoa, e se você não sabe enaltecer os benefícios concretos que, de fato, vão fazer com que aquela pessoa visualiza no seu produto uma oportunidade para poder alcançar o resultado que eles desejam, dificilmente você vai conseguir gerar resultados maiores. Então, o que eu vejo em termos de crescimento geral de empresas, de pessoas, são pessoas que, de fato, entenderam a psicologia e entenderam como comunicar de fato o que as pessoas precisam ouvir para poder começar a comprar. Então, não é o fato de você ficar ali apertando o botãozinho no Facebook, o fato de você saber otimizar o pixel como um todo. Isso, eu falo que é um elemento secundário. A primeira parte é quem é que está do outro lado, o que a pessoa tem, o que ela sente, o que ela está pensando, qual é a conversa que já existe dentro da mente dela, para que a partir disso você pegue isso dentro do contexto como um todo e dentro da ferramenta você utilize para poder potencializar aquilo que você já tem dentro do mercado como um todo. E é conectar pessoas, é conectar a necessidade com a solução que você promove. A partir disso, eu acredito que a coisa fica muito mais poderosa, porque quando você entende da psicologia de compra, quando você entende da necessidade, do desejo, entende de fato que é um ser humano que está do outro lado e você tem uma comunicação para esse ser humano, o que acontece? Independente da plataforma que você for usar, você vai conseguir gerar bons resultados, porque você está entendendo que a plataforma é o meio para poder fazer chegar a sua mensagem para o público final. E a partir disso, a coisa flui com muito mais naturalidade, porque eles entendem que o cliente final acaba entendendo quando olha para a sua mensagem, para a sua empresa, para a sua comunicação como um todo, que ela de fato é a chave para poder resolver o problema que incomoda a vida dela ou alcançar o resultado que ela sempre quis, mas que ainda não tinha dentro de outra forma. então, eu falo que assim, o segredo, vamos falar, o segredo, vamos lá, um dos grandes segredos para você conseguir escalar negócios, obter sucesso com vendas, com o seu marketing, é esquecer botão por um momento e começar a focar no ser humano, na psicologia de compra, entender de fato por que as pessoas compram de você, o que é que você pode oferecer de diferente, falar de benefícios tangíveis, concretos, que fazem de fato com que a pessoa veja a sua mensagem e consiga até mesmo imaginar pegando aquilo dali e a partir disso fluir com mais naturalidade. Então, uma das primeiras coisas é essa, entenda o ser humano, entenda o seu cliente final, converse com eles, entenda exatamente a forma como ele pensa, o jeito que ele conversa, para que a partir disso você utilize as ferramentas, o Facebook principalmente é uma baita ferramenta, então, você utiliza ele com os elementos certos, com a mensagem certa, você potencializa o seu resultado. Aí sim, apertar botão vai ser, assim, vai fazer a diferença dentro do momento da escala. Mas o principal elemento que vai fazer com que você ganhe dinheiro, que você faça a venda mesmo, que você gere resultado, é falar o que o cliente quer ouvir. E isso, o Facebook não vai fazer. Ele tem o papel de mostrar a mensagem certa para o momento certa da pessoa, isso ele faz. Agora, a mensagem ali ele não escreve, pelo menos por enquanto, vamos dizer, talvez daqui uns 5 anos você alimentar a máquina ali e ele vai saber exatamente falar o que a pessoa precisa ver, o que precisa fazer para poder comprar. Isso talvez possa acontecer, não está muito distante não. Tomara que não, cara. Isso não é tão errado, tomara que não, cara. Vai aqui, né? A mensagem de máquina está em outro livro. Então, a partir disso, eu acredito que, você entendendo esses princípios mesmo, é tabula, alt-drain, é Facebook, é Bing Ads, o meio acaba sendo não tanto relevante, claro, é entender, né? Poxa, o meu público está aqui, vamos pegar no Bing da vida. A galera está precisando do Bing? Tá, então beleza. Então, se o seu público está ali naquela mídia e você fala de fato a mensagem certa, da maneira certa, de acordo com o que ele entende, a coisa vai fluir, com muito mais naturalidade. Basicamente, isso é uma das coisas que eu mais prego e pego no pé de aluno, mentorado, de colegas também. Então, lá em 2014, a gente bateu muito, conversou muito sobre essas questões. Depois, a gente vem conversando muito sobre essas questões. de psicologia, quem está por trás ali? O que faz com que a pessoa tome a decisão de como? Aí pega isso e a partir disso transforma. E não é só gatilho, a galera ama um gatilho mental da vida, não é só gatilho. Ah, vou utilizar um gatilho aqui que vai fazer com que a pessoa clique. Cara, não é. Comunica, dê uma publicação simples. Se você falar da maneira mais simples possível e entender, fazer com que a pessoa compreenda, a coisa já flui. Então, gatilho também é um temperinho que você bota ali por cima. Não é uma coisa também que vai fazer milagre. É basicamente isso. Edson, você lembra aquele teu e-book, cara, Gatilhos Mentais, que foi em 2014, 2013? Quanto que foi? Cara, Gatilhos Mentais, ele é de 2013. Mais de 2 milhões de pessoas já baixaram esse e-book, cara. Galera, isso daí eu conheci o Edson. Eu te conheci naquele grupo lá que era do Milhão, tipo do Conrado, não era? Quando a gente se uniu gravar o Ropinibar. Eu conheci você naquela época lá, naquele grupo lá. Foi o iJumper? Foi, não, foi antes, cara, o iJumper foi antes, foi antes, o iJumper veio depois, cara. O iJumper veio daquele livro do Conrado, lembra que o Conrado fez um livro gigante, PDF? Ele pegou, ele mudou o nome e virou o iJumper. Não, mas eu te conheci na época de um grupo lá que a gente tinha no Facebook. Aí, cara, eu sabia, cara, aquela época todo mundo era metido a se achar que sabia de Marte, era normal. Você tinha que ir, então em 2013, 2013 eu era um especialista pra aquela época. Porra, eu sabia fazer páginas de captura em 2013, subiu no Facebook. Eu era o cara, velho. Tinha um monte de cliente. E daí eu acabei conhecendo o Edson, trocando ideia, trocando ideia, e daí eu fui um dos primeiros que baixei aquele book dele. Ele tava testando a página de captura ainda, eu baixei aquele negócio. Cara, eu tinha um vídeo de gatilho mental, falava inglês, tudo certo. Capai, eu acho que eu li aquele livro ali, velho, umas três vezes, cara. Cara, eu decorei aquele negócio, cara, de gatilho mental, velho. E ficou na cabeça que ele trouxe, ficou na cabeça que ele trouxe, cara, faz sentido. E daí eu comecei a ver os vídeos do Érico diferentes, cara. Porque eu vi os vídeos do Érico e daí ele falava alguma coisa assim, ah, o Edson falou isso aí, cara. Ah, safadinho, E daí ficava, velho. Aquele livrinho lá mudou a vida de muita gente, cara. Cara, não, a gente tem muitos feedback até hoje daquele material, assim, que ainda a gente promove. Pra você ter ideia, olha só. Tá no ar ainda? Olha aqui. Eu tenho campanha de 2015, naquela conta de anúncios, do mesmo e-book, cara. Meu Deus. Nunca foi pausada. Caralho, velho. Tá do mesmo jeito lá. Então, já tem muita, 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 muita gente baixou aquele material. Meu Deus. É que gatilho mental virou uma coisa banalizada hoje, assim, mas o Edson falava disso aí quando ninguém falava, cara. Nossa, eu lembro... Tudo era mato aqui, né? Tudo era mato. Eu lembro o Edson fazia uns vídeos no YouTube, acho que era um fundo branco, era com a maior cara de novinho, assim, cara, falando de gatilho mental. Ele era o único cara que falava. É verdade, cara. Tem que disputar a época das antigas aí, a galera, pra gente poder bater o papo novamente, a hora, fazer um hangout com essa Gabriel Joaquimba, o... Tem cada umzinho também, cada um tá por aí. Ah, eu tava falando com os caras aí, o pessoal não sabe hoje, por exemplo, tem uma plataforma de pagamento, que a galera usa no Drop e tal, que é a CloudFox. Ela é uma plataforma e o pessoal não sabe que o cara é dos bastidores. Sabe quem que é o dono dela? Ele é dono da Perfect Pay, cara, é o Zanet, velho. Não, o Zanet, o Zanet, eu volto no meu conversa com ele, cara. Ele é uma das minhas hospedagens que fica lá com ele. Então, totalmente o meu profile, o cara é dono das duas das maiores plataformas do Brasil. Massa. Ele tem um peito com isso, tem uma galera, cara, da Zanet. Eles são sócios, eles são sócios. São sócios, né? Eles foram os caras que mais venderam o encapsulado no Brasil durante um tempo e pouco, cara, acho que foi dois anos e eles venderam 150 mil no mínimo por dia durante dois anos, cara. Massa, cara. Pegaram tudo o tipo de premiação que foi. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que é mais para mim, a galera não precisa nem escutar aí, tá? Ó, o que a gente trabalha muito? Por exemplo, cara, quando você vê um lançamento de um produto digital, você vê qualquer lançamento, os quatro vídeos, lançamento possuído, sei lá, qualquer coisa que você vê meteórico, o que que é? É uma construção de gatilhos, de gatilhos, de gatilhos, até fazer a pessoa querer comprar, beleza? Mas o mercado de venda de produto físico é diferente. Não existe essa persuasão, entendeu? Essa persuasão que você vai construindo, aquela sensação que qualquer pessoa já passou na venda e falou assim, cara, eu vou comprar esse negócio. Cara, até hoje eu vejo lançamento que eu falo, caralho, eu vou comprar esse negócio, entendeu? Porque aquele negócio vai entrando em você. Agora com a venda, tipo eu falo isso daí pra caramba no YouTube, a venda de produto físico é uma venda por impulsão. A pessoa compra, ela vê um produto físico, sei lá, só tô com essa merda aqui na mão aqui, tá? Ela vê esse negócio aqui, por exemplo, que é um suporte pra celular, ela coloca, ela fala aquele negócio, cara, ela vai comprar aquele negócio mesmo sem saber se ela precisa. Entendeu? Por exemplo, ó, vou te falar como que é o negócio, cara, eu cheguei a esse aqui, eu comprei dois desse negócio, foi semana passada, olha que piabu, velho. Aí eu cheguei lá, comprei o negócio, daí eu falei, vou comprar um pra mim e um pra minha mulher, porque eu achei esse negócio muito irado, é muito louco as coisas que eu faço. Eu dei pra ela, cara, sabe o que ela me falou? Mas nunca que eu vou usar essa merda aí, cara, pra bater na cabeça de alguém? E eu, puta que pariu, velho, eu achei o negócio tão legal que eu comprei no impulso total, entendeu? E eu vendo pra caralho, mas eu compro muito na internet, eu sou retardado comprando quentilharia, cara, entendeu? Acho que eu puxei da minha mãe isso aí, cara. E beleza, eu compro só no impulso. E pra fazer eu comprar no impulso, cara, quando eu vejo um anúncio, eu falo assim o anúncio, cara, esse cara tá querendo me vender no impulso. Daí eu vou lá e procuro o mais barato no AliExpress, Mercado Livre e compro. Mas eu acabo comprando o impulso e as pessoas que não conhecem esse mercado de marketing, as pessoas normais, assim, 99,9% das pessoas estão vendo o anúncio, a gente vende muito por vídeo, olha, pô, que negócio legal, vou comprar esse negócio. Então eu queria que você desse aí umas, não é nem dicas, não é nem de dicas, umas estratégias pra gente explicando porque que as, pra fazer com que as pessoas comprem mais por impulso, mais ainda, mas sem manipular, entendeu? Tipo, persuadindo a pessoa a comprar, tipo, por impulso, porque a compra, quando é no drop, o e-commerce tradicional, ela é muito rápida, cara, ela é muito rápida. Por exemplo, quando você vende um produto, você é afiliado, produto digital, ainda existe um tipo de persuasão. A pessoa vê o anúncio de algum produto digital, um produto pra unha, um produto pra concurso público, alguma coisa, a pessoa clica, você, você é um exemplo, a pessoa clica, ela põe, eu preciso disso? Será que eu preciso disso? E daí ela lê uma puta de uma página de vendas, ela vê o teu vídeo, ela vê uma explicação, benefícios, quebrando a objeção e tal. No drop, no e-commerce tradicional, é diferente. A pessoa vê esse negócio, o cara mexendo no vídeo e tal, cara, o anúncio já vende antes. Eu sempre falo, a pessoa já comprou no anúncio. Na hora que ela chega, ela só quer uma confirmação. Ela comprou com a emoção que ela achou isso aqui, ela vê botão comprar, botão comprar e compra. Como que faz isso ser mais no impulso ainda? Chega a pergunta aí. Show de bola. Cara, produto físico, como no modo geral, na via de regra, você precisa ter uma oferta muito bem construída. A oferta em si do produto físico, ela já é mais do que suficiente para poder fazer com que a pessoa compre bem. E se você pegar elementos de persuasão, pensar o seguinte, o que eu sugiro? Até eu deconstruí esses dias para um e-commerce. O que a gente começou a pensar? Tem essa ideia, a pessoa compra mais por impulso, mais imediato, aquela coisa palpada, então fica mais fácil vender. Se a gente fizesse uma engenharia reversa, se a gente pensasse que aquilo lá não fosse palpável, se a gente pensasse que aquilo lá fosse um infoproduto e a gente tivesse que utilizar toda a estratégia de persuasão que utiliza para um infoproduto para poder vender um produto físico. A gente começou a fazer uma engenharia reversa em cima disso para poder intensificar. E aí começa a analisar como um todo. Bom, em termos de produto físico, uma das coisas que mais fazem diferença é a demonstração prática daquilo. Então, a gente vai pegar no dia a dia. Polishop. Polishop faz um zinfo comercial pitoresco, mas vende. Então, se você pega aquela ideia de demonstração prática, dramática, a prova mesmo de fato que aquele produto funciona, que gera determinado resultado, aquilo faz total diferença dentro do contexto que a pessoa está ali tomada de decisão. então, se é uma roupa, se é um tênis, alguma coisa, coloque um ser humano ali testando aquele produto com a promessa específica de resultado concreto e em torno de uma oferta que simbolize o que a pessoa vai ter ali de fato e o que ela vai ganhar a mais ao tomar a decisão de comprar agora. Construindo essa oferta, fazendo uma demonstração dramática e aí essa palavra dramática precisa ser uma demonstração dramática de prova do produto. Eu vi esses dias, talvez até seja de algum de vocês aqui, uma tábua de descongelar. Você vende muito aí no passado, cara. Meu Deus, eu falei, olhando ali, meu Deus, eu tenho que comprar isso daqui. Eu entendo, olha aqui, eu tenho que pensar de persuasão, olha só que milho, eu tenho que comprar. E é assim, aquela é o processo. Funciona, cara. Funciona, você coloca o bagulho e descongela, cara, é muito rápido. Então, e isso aqui que é uma dúvida que eu tinha. Eu falei, eu cheguei aqui, será que descongela? Misa, cara? Aí essa é uma dúvida que bate, mas do anúncio, aquele primeiro impacto emocional que faz com que a pessoa, ela compra ali, depois realmente, chegou na página de vendas, no checkout ali, é uma confirmação. Então, dentro do anúncio, fazendo a jornada completa. Primeiro passo, estabelece a oferta. O que é, para quem serve, para quem é, quais bônus, garantia, preço, condição de pagamento, o que ganha por comprar agora, o que a pessoa vai perder se ela não tomar a decisão agora, tem que estar esses elementos bem ajustados. E uma promessa clara, sempre que possível, faça uma promessa clara de resultado concreto. O que é que aquilo vai trazer de concreto para a pessoa? A promessa, ela precisa tangibilizar o benefício que o produto vai trazer para a vida da pessoa. Seja, estou vendendo uma camisa, poxa, o quão confortável é essa camisa? Então, intensificar a palavra, utilizar palavras que criem imagens mentais dentro da promessa do produto. Então, isso é fundamental. E depois, a descrição sensorial das características, escreve a característica, transforma essa característica em benefício funcional, concreto para a pessoa. Basicamente, se perguntar, ó, a camisa é verde, o que o fato da camisa ser verde beneficia a pessoa? Olha, a camisa é verde, por ser verde, vai te ajudar a fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. ou vai ser mais fácil para você limpar, ela não vai agarrar pelo, você vai poder colocar gentilmente dentro do guarda-roupa e ela não vai amassar. Basicamente, é transformar uma característica em um benefício concreto. E sempre se pergunta, poxa, a camisa, 500ml, com 500ml, o que o fato de essa característica de ser 500ml beneficia o meu cliente final? Bom, o fato de ser 500ml faz com que você tenha mais espaço para colocar o líquido que você quiser ali dentro e passar mais tempo sem ter que ficar se preocupando em abastecer. Um exemplo, bem rápido. Então, trabalhou essas partes em termos da página de vendas com prova ali mesmo com o exemplo dessa questão da tábua. O ideal também seria ter uma pessoa, um brasileiro mesmo ali dentro falando, olha, aqui, está aqui, faz a filmagem ao vivo mostrando a prova, demonstração prática dramática mesmo na prova para poder confirmar aquilo que está prometendo lá em cima. Fazendo isso, você elimina a objeção. Trabalhou essa parte, aí depois trabalhou a oferta, trabalhou a página de vendas, que é ali, o que você tem que pensar igual a Amazon, a Amazon tem os vendedores lá que são muito bacanas. Eles criam a página de vendas em torno do produto. Então, isso faz com que o processo de persuasão como um todo fique muito fluido. Então, tem promessa, tem a headline, tem a sub-headline, tem uma pequena historinha ali, tem os benefícios concretos. Basicamente, é pensar a mesma forma para os produtos ali. Pega o infoproduto, cara, se eu tivesse que vender esse infoproduto aqui, esse produto como info, o que eu teria que fazer? Cria, de forma mais objetiva, você não vai precisar de um lead gigantesca, um lead curta, mas funcional e concreta em relação ao produto. Trabalhou essa parte, aí você vem para a parte do anúncio. Dentro do anúncio, um dos melhores tipos de anúncio que vai fazer com que a coisa funcione bem é uma demonstração dramática de prova sim e é uma demonstração prática de como aquele tipo de produto vai ajudar a pessoa ou como que aquele produto vai beneficiar ela. Se é roupa, coloca alguém parecido com o perfil destino ou ainda, se possível, faça com que a pessoa esteja em contextos sociais que inconscientemente façam a pessoa imaginar que ela vai ter depois que estiver com aquele tipo de roupa. Por exemplo, imaginemos que a pessoa, você queira pegar um público que iria ascender socialmente. Isso é uma das necessidades humanas. Ter ascensão social, admiração, respeito. E você quer atrelar a roupa que você está vendendo àquela ascensão social. Coloque essa pessoa em um ambiente mais refinado, fazendo com que crie a associação inconsciente que aquela roupa é a chave para poder alcançar o resultado tal que a pessoa quer. E aí você começa a pensar em elementos que vão comprovar aquela ideia, aquela necessidade que ele deseja por meio do produto. Aí a copy do anúncio, além da demonstração prática, a copy em cima da descrição vai estar mostrando também confirmações a respeito da necessidade final. E aí você passa a não vender o produto em si. Você vende o que ele traz para a vida da pessoa, a necessidade que ele vai suprir, o desejo que a pessoa vai estar satisfeita a partir do momento que ela comprar aquele tipo de produto. E aí toda a comunicação é em torno de satisfazer desejos ou e necessidades. Impacto emocional dentro do anúncio com demonstração dramática de prova, demonstração prática do benefício, trouxe para o carrinho ali para a descrição do produto mais confirmação, mais prova, se possível garantia com todos os elementos da oferta como um todo e uma chamada clara para a ação com benefício, com bônus concretos para poder fazer a pessoa agir naquele momento. Botar um contadorzinho regressivo fica mais lindo ainda igual o que o Booking faz. O Booking te obriga basicamente a reservar o hotel antes mesmo que você querer. Poxa, aqui está ótimo, está bonito, só tem três vagas. Tem que comprar. Então, isso faz com que o processo fique muito ali porque por mais que você saiba e isso é uma coisa muito bacana também. Talvez até antecipa uma pergunta que a galera vai fazer. Edson, depois que você entende de gatilhos mentais e você continua caindo, não é cair, é uma questão instintiva. Então, os gatilhos mentais são padrões comportamentais que ativam reflexos comportamentais também. Então, a partir do momento que você está procurando algo, se você vê que aquele elemento de escassez, aquele contrador regressivo está caindo ali e você se interessou com aquele produto, você vai tomar uma decisão de compra mais imediata. Porque o fome, o medo de perder aquilo lá vai te vacar. Eu quero comprar esse negócio aqui. Racionalmente, você sabe que você não precisa. Mas o simples fato, às vezes, de você colocar uma regressão ali de número, de quantidade, faz com que a pessoa tome uma decisão de compra para evitar o medo de perder. E é muito, entre asas, irracional isso. Porque aí começa a trazer reflexos de comportamento instintivo. E aí, dentro do contexto como um todo, para aumentar, qual que é a minha grande sugestão? É pensar que, por mais simples que o produto seja, pensa que ele seja um produto um pouco mais complexo e que você precisa utilizar mais elementos de persuasão para poder estar vendendo. E aí, não quer dizer mais elementos de persuasão você ficar enchendo linguiça. Quer dizer que você tem que entender claramente qual é o desejo e a necessidade que aquele produto está trazendo para a vida do público ao final. Como que ele, qual que é o meio que ele vai levar a pessoa até onde ela deseja o resultado desejado que ela almeja e quais as características e benefícios únicos daquele produto. Que aí, a partir disso, você constrói o processo como um todo. E aí, em termos lógicos, como que eu sugiro, de fato, uma pessoa fazer isso? Primeiro, cria a oferta. Começa sempre do final. O que é que eu quero vender? Eu quero vender essa caneca. Beleza. Essa caneca. quais são as características dela? Lista todas as características. Depois, como que essa característica beneficia o usuário ou cliente final que eu quero vender? Dessa e dessa forma. Benefícios funcionais, benefícios emocionais. Existe problema, algum desafio, alguma coisa que a caneca resolve? Existe. Então, vou falar disso aqui também. Transformou benefício, característica em benefício, constrói a oferta. O que é que eu posso colocar ao longo dessa oferta? Quais bônus eu posso incluir? Dá para eu colocar prete grátis? Quais as condições? Quais as garantias? O que é que eu posso adicionar mais nesse pacote para gerar valor? O valor ser muito superior ao preço que a pessoa está pagando. A pessoa tem que chegar ali no site, basicamente, olhar e pensar. Puta merda. Ou eu compro esse negócio aqui, ou eu sou muito burro. Olha só a oferta. Olha só o que eu vou ganhar. Poxa, o cara está me dando de graça. Uma caneta. Eu tenho que comprar. O frete está gratuito. Basicamente, é esse tipo de epifania que você tem que criar para a pessoa ver a sua oferta. Precisa ser uma oferta irresistível, de fato. Uma oferta à prova de não. A pessoa olhou, poxa, eu vou ser burro se eu não comprar isso daqui. Trabalhou a sua oferta, trabalhou esse contexto, essas características como um todo. Aí sim, você vai trazer elementos dessa oferta, dessa mini carta de vendas para os seus anúncios. Para ter uma comunicação única. Do começo, do impacto emocional até o fim. Que aí, você impactou a pessoa lá no Facebook, no Instagram, que seja, a pessoa se interessou por aquilo, depois a confirmação, ela vai vindo de forma muito mais natural, porque ela vai seguir uma linha reta. Ela não vai simplesmente olhar uma mensagem no Facebook, no Instagram, que uma promessa lá e chegar na página e encontrar outra. Ou não ver os elementos a mais que podem intensificar. Aí, fez essa construção completa do produto, da oferta como um todo, do benefício concreto, do impacto emocional, que aí você faz sempre que você demonstração dramática de prova. Poxa, o meu produto é a tábua de carne lá. Poxa, funciona mesmo? Poxa, tem uns vídeos lá, mas se eu gravar um vídeo, eu mesmo aqui, fazendo, olha galera, e acelerar ele, e mostrar exatamente como que aquilo funciona na prática, com uma mini copa em cima, a coisa não fluiria melhor? Basicamente, você começa a comunicação e a partir disso, você vai sustentando essa argumentação. Eu gosto de entender como se fosse uma carta única, um processo de venda único, do começo ao fim, onde lá no Facebook vai estar a headline, bom, eu estou falando aqui, headline, lead, a galera compreende isso daí? Entende, tem, tudo bem. Beleza, então galera, se vocês não entenderam, bota aqui, tá? Então lá, tem a headline lá, tem a lead, tem a back-to-back copy, tem todo esse impacto emocional, se possível, conseguir botar uma big idea também lá, aquele primeiro impacto. Então ali, como seria o início da carta de vendas? Trouxe a pessoa para a página de vendas, que ali o objetivo da primeira etapa é vender um clique, né? Você não vai vender o produto ali de vez, você tem um impacto emocional, você tem toda aquela intensificação de desejo e necessidade, mostrou uma nova oportunidade para a pessoa alcançar o resultado que ela almeja e a partir disso, o seu foco no Facebook é vender um clique, é fazer com que a pessoa clica e vá para a página. A partir disso, na página vem as confirmações, mas seguindo também a estrutura de persuasão. Se possível, se for um produto comum, existe um elemento muito bacana chamado de mecanismo, né? Que é a razão pela qual o seu produto funciona. dentro do contexto de venda, tá? E aí entra uma coisa muito legal, se tiver milhares de pessoas vendendo o mesmo produto. O mecanismo que você vai intensificar ou vai evidenciar pode fazer total diferença para você vender dez vezes mais, mesmo que aquele mercado seja extremamente concorrido. E aí, o que você vai fazer basicamente? Trouxe o impacto emocional do anúncio, dei o para a página de vendas, dentro da página de vendas ali, tá, galera? Falando página de vendas aqui, não é aquela long sales letter. Talvez pode até ser dependendo da complexidade do produto, mas é pensar em uma mini estrutura de carta de vendas onde você vai apresentar toda a ideia como um todo em torno do produto. E aí pode ser basicamente a headline, sub-headline, reforçando a promessa, a introdução, o que é aquele produto, como que ele vai beneficiar, o mecanismo, a prova, a oferta e o fechamento. Pode ser basicamente essa estrutura, mais simples e mais objetiva com descrição sensorial. Trabalhou isso? Aí trazemos a questão do mecanismo. Se você está num mercado bem concorrido, ou até mesmo seu produto começou a vender bem, depois outras pessoas começaram a vender, começou a empatar. O que você vai fazer? Você vai olhar para os seus concorrentes, vai começar a entender o seguinte, qual elemento, eu fiz uma promessa, igual essa caneca. Essa caneca não descongela ou não esfria o chá, o leite, o que você tiver aqui dentro. É igual a a headline, ela tem essa promessa. Vai manter a temperatura 100% do começo ao fim durante 3 horas. Essa é a promessa. Algumas pessoas vão falar, abordar só essa promessa. tem agora a caneca irresistível que mantém a temperatura exata do que você colocar dentro dela durante 3 horas. Pronto, esse é o primeiro nível de promessa. Vai vender pra caramba, vai vender bem. Depois, o segundo nível, quando você começa a ter muita concorrência, você vai evidenciar um elemento único que permite que essa caneca tenha ganha o resultado que você está prometendo. Então, tem agora a única caneca com o elemento portfólio de íons de lítio que faz com que o seu líquido permaneça na temperatura constante durante mais tempo. Então, você evidencia um elemento que o seu produto tem pra poder fazer com que aquele processo fique melhor. Na melhor das hipóteses, se você tiver um produto próprio, Edson, eu produzo o meu produto. Então, você consegue ter liberdade de poder evidenciar mais elementos únicos que viabilizam a promessa do resultado concreto que você fez. Agora, a galera normalmente do drop vende vários produtos que outras pessoas vendem também, pra não ter concorrência entre si, o que você pode simplesmente fazer é, o que meus outros colegas do drop estão vendendo abordando desse produto? O que esse produto tem que eu posso evidenciar? Então, você pega um mecanismo oculto e evidencia basicamente como que aquela característica viabiliza o resultado final. Ou, se não tiver nada, for muito comum, aí você vai pra um mecanismo de transformação, que é basicamente pesquisar fundo e entender como que aquilo lá se relaciona com coisas do dia a dia ou até mesmo com figuras de autoridade. Tem uma, a galera da Ágora, a Flancho, faz muito isso, inclusive tem um, eu vou dar o mesmo exemplo que o Todd Brown dá no livro dele sobre bigardinha, que é basicamente o seguinte, pra poder vender vitamina D. Então, trocentas formas de vender vitamina D. e eles não pesquisam. Até que você falou, era a minha próxima pergunta pra você aí, explica pra galera aí um pouco o conceito de bigardinha, que eu vejo bigardinha uma coisa mais, não simples, mas uma coisa mais palpável de se fazer quando você tá falando do infoproduto ou alguma coisa mais assim. Mas como que teria uma bigardinha, por exemplo, um produto físico, cara? Show de bola. Vou dar esse exemplo agora pra uma vitamina, que é o mesmo exemplo, que a gente vai dar pro que o Todd Brown deu. bigardinha é basicamente a ideia em torno do produto que torna ele interessante, vendável, benéfico, interessante intelectualmente e irresistível para a pessoa. Não é um bicho do outro mundo, tá? Nossa, eu tenho que ter uma bigardinha pra poder vender. Não, a grande ideia é uma ideia simples, concreta, com um ângulo diferente, que se relaciona com o desejo e necessidade do público final. E muitas das vezes, o que você vai precisar fazer é só pesquisar a fundo do seu produto e evidenciar isso na sua oferta como um todo. Pra produto físico, um dos exemplos que a galera deu lá é vitamina D. Vitamina D já trouxou trocentas formas de apresentar e eles descobriram que a vitamina D é a vitamina que os astronautas usam. Então, basicamente, ao invés de, olha aqui, compre vitamina D, como que a gente transforma isso no modelo de big-a-dia, compre agora a vitaminas que os astronautas americanos utilizam para se manter forte no espaço. Então, você torna uma ideia ordinária e uma ideia extraordinária, atrelando figuras de autoridade dentro ali. Dentro desse contexto também, imaginemos que a tabuinha de carne seja utilizada dentro da cozinha dos reis, dos reis não, da rainha Elizabeth lá. Então, olha, tenha agora a tábua de descongelamento que a rainha Elizabeth usa na sua cozinha. Estou até vendo, estou até vendo, o produto mais saturado do mundo, estou vendo todo mundo vender esse negócio de novo agora. Não, daqui a pouco eu quero ver. Então, você vai pegar dentro desse contexto e evidenciar elementos. Poxa, quem que utiliza isso? Como que eu posso transformar essa ideia ordinária em uma ideia extraordinária para poder evidenciar? E claro, galera, você vai fazer isso com pesquisa, não vai tirar da cabeça e botar ali, olha, essa tábua aqui é o rei Gustavo V que tu utilizou. Pesquisa, entende? É um trabalho, é trabalhoso, é trabalhoso, só que essa ideia de transformar a ideia em uma questão ordinária ali comum em algo extraordinário vai simplesmente fazer com que com o mesmo produto você consiga explodir de vender porque você vai apresentar ideias diferentes, ângulos diferentes com a mesma oferta ao mesmo tempo que o produto está saturado, tem produto físico ali, muda o ângulo, muda a oferta e aí pensa sempre em campanhas de vendas semanais que sejam. Olha, essa semana a oferta vai ser o quê? Você vai comprar, vou pegar no exemplo da tabinha de carne, você compra a taba de carne e ganha gratuitamente uma faca de titânio. Na próxima semana você compra a taba de carne e ganha um cupom de desconto para você comprar mais um pacote de carne para descongelar. Na próxima semana você vai comprar a taba de carne e vai ganhar um suporte para facas. Então você vai sempre mudando os bônus, a oferta para ter elemento de temporalidade e escassez. Então se eu comprar essa semana eu ganho isso. Agora, se eu deixar de comprar eu perco isso. Então você consegue ativar quase que toda semana o medo da perda. E aí é trabalhar semanalmente aquelas campanhas ali, aquela oferta. Dentro desse contexto, criei a oferta matriz do produto, o que é, para que ele serve, para quem ele é, como ele funciona, qual o elemento único, qual o mecanismo que faz com que a promessa de resultado seja concluída com sucesso, que permite que faz com que o produto funcione. Quem que está evidenciando isso? Não tem ninguém que está evidenciando. Então evidencia, a partir disso começa a construir todo o contexto de persuasão com vários ângulos de benefícios, ganho, demonstração prática de prova e intensificação. Dentro ali, aí dentro desse contexto você consegue utilizar com o máximo de ética e moralidade possível os elementos de escassez. Então você tem lá 100 pacotes com a tábua e a faca, mesmo que você cobre a tábua é R$5. Não lembro, como que é o valor? R$200, R$300. Mas se você bota uma faca de titânio ali, coloca um combo e durante uma semana nós temos 100 unidades desse combo. Show! Possivelmente, o ideal ainda é você nomear esse combo. Combo mamãe feliz, como descongelar seus frangos em 30 minutos ou menos e preparar o almoço dos sonhos sem estresse. Compre a tábua e ganhe agora uma faca de titânio para nunca mais ter que ficar amolando faca. 100 unidades. Basicamente, esse é o contexto da oferta. Acabou 100 unidades, bota o computador ali em cima. Isso com tecnologia é relativamente simples. Não sei como que é a interligação, em termos de estoque e tudo mais. Mas faz 100 unidades, as pessoas vão vendo em tempo real a quantidade de compras. Acabou ali as 100 unidades? Acabou. Faz uma próxima oferta. Para sempre ir acostumando. A pessoa entrou no site, viu que tem aquele elemento com o bônus. O produto é o mesmo, mas você mudou o bônus. Poxa, acabou em 3 dias. A pessoa vai lá ver, poxa, acabou. Você vai lá, faz outra oferta com outro bônus, um outro combo. Aí você, ao invés de ser mamãe feliz, lá vai ser churrasqueiro do ano. Por exemplo, bota nomes que simbolizem o que o seu produto vai trazer de status para a vida. Então, nomeia. Não precisa vender a tábua normalmente. É o combo com a nomenclatura completa do benefício final e depois, então, entrega o produto ali dentro, que é dentro da descrição da oferta. Modificou na próxima semana? Novamente, mais 100 unidades, mais 200 unidades. a partir do tempo que você fazer isso de maneira mais consistente, a galera vai entrar na sua loja, vai ver, poxa, tem que ser unidades, depois eu como. Entrou de novo, poxa, acabou. Puxa vida. Você vai lá, faz outra oferta com outro combo. Vai lá e entrar, na próxima vez que ela entrar, ela já tem uma memória de perda anterior. Poxa, eu perdi antes, não posso perder agora. E aí ela vai lá e compra para simplesmente não perder aquela oportunidade novamente. E aí você vai fazendo essa rotação. Na primeira, você pode fazer talvez até mesmo com quatro ofertas diferentes, tábua, mais um combo a mais, ali de paga, seja, enfim, bota ali um que pode ser colocado no combo como um todo. A partir disso, primeira semana do mês é um combo, segunda semana do mês é outro combo, terceira semana é outro combo, e aí tem quatro combos que você vai variando ao passar do tempo. Porque aí a partir disso você consegue ir ressuscitando ressuscitando aquele elemento, aquela tábua, aquele produto que em trás já foi saturado. Então você vê ali, adiciona mais elementos e vai fazendo essa variabilidade de oferta, evidenciando, claro, naturalmente, o mecanismo único que está ali. Por que a tábua descongela, o exemplo dela, né? Vai começar a evidenciar. Olha, ela descongela por conta desse, desse, desse elemento. É por conta disso que é possível descongelar em tanto tempo. Tá aqui, ó, a demonstração prática disso. Então pega sempre, olhou pra um produto, poxa, produto tal vendeu demais. Quais foram as ofertas que a galera fez? O que que ela evidenciou na promessa, na copy? A partir disso, quais são os mecanismos que eu posso evidenciar que ninguém mais evidenciou? Então, você faz com que o processo funcione de uma maneira muito mais estruturada, por quê? Você não precisa ser um inventor da roda, como, por exemplo, trazendo a ideia de produto físico, de big idea para produto físico. Pesquisa. Poxa, tem alguma pessoa famosa que utiliza? Ok, tem. Tem permissão para poder utilizar? Tenho. Ou, talvez, é um grupo de pessoas que utiliza? Vamos imaginar ali. Claro que fala política, é um pouco desafiador, mas imaginemos que essa tábua seja também utilizada na galera da política. É uma tábua utilizada pelos presidentes de todos os países, na cozinha dos presidentes de todos os países. Então, você já pode utilizar isso tranquilamente porque você não vai ter problema. Agora, se você conseguir com a marca licenciada de uma única pessoa, puder utilizar o nome dela e ela tem relevância social, show de bola. Isso funciona com a melhor funcionalidade possível. Evidencia o benefício, evidencia elementos únicos, que tem dentro daquela oferta ou daquele produto que é único dele e que ninguém mais evidenciou ou ainda evidencia um processo único. Às vezes, dentro do... O produto pode ser o mesmo, pode ser simplesmente o mesmo, pode ser a tábua, mas aí o ciclano vai evidenciar um elemento dela, o galtrano vai evidenciar outro elemento. É o mesmo produto, mas com evidências diferentes, ativando benefícios concretos com necessidades específicas que fazem com que a pessoa tome a decisão de comprar. E ao mesmo tempo, como que você faz isso pra toda o processo muito mais tranquilo, vai variando oferta. Não existe essa questão de produto saturado, existe oferta saturada. A oferta ela satura. Poxa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Agora, coloca um elemento a mais. quantas vezes, aí traz o elemento do infoproduto, quantas vezes você comprou um curso só por conta do bônus? Eu sou direto, cara, eu olho assim o produto, não quero não, mas esse bônus aqui tá muito bom, vou comprar. Edson, nós temos 10 minutos aqui, eu vou te dar a prova de fogo, a prova de fogo do mercado, o produto mais zoado que existe, quem vendeu, vendeu, foi um dos primeiros a pegar, é o mais zoado que tem, cara, eu quero que você, sabe o famoso corretor de postura? Corretor de postura? Corretor de postura, eu vou abrir aqui pra você, vou postar aqui na hora, vamos lá, vamos ver dela, na hora que você vê o produto, não, isso aqui é só, tipo, tá assim, mas só pra você ver o produto em si, vamos lá, ah não, não tem aqui, deixa eu ver, peraí, calma aí, deixa eu ver, não, se você vender isso daí, cara, tá só ridículo aqui, mas só pra você ver o que é o produto, deve ter visto em algum lugar já, esse aqui é o corretor de postura, não tem nada de mais aqui nessa página aqui, nada, mas é esse produto aqui, esse aqui é o produto disparado mais saturado de dropship de e-commerce do mundo inteiro, cara, e ele é vendido, tipo, com muitas, por exemplo, dificuldade de manter a postura, vamos lá, com corretor, smart wake, não sei o que, isso daí é pro cara arrumar a postura, e funciona, porque eu tenho um, eu comprei um aí quando começou a fazer interno, fica acertado, o bagulho funciona, você usa uma semana o bagulho, você já fica com a postura reta, funciona pra caramba, agora, vente esse negócio aí, porque o ROI desse bagulho é negativo hoje em dia. Beleza, vamos lá, vou te dar, vou dar algumas sugestões ali, é, vamos lá, de promessa, tá, de promessa, tenha a postura do James Bond, e, conquiste a confiança necessária para você ser um homem de respeito onde você está. Puta que pariu, cara, eu vou vender essa live. Não vendo? Segunda coisa, foco em dor, isso é um foco em resultado de ascensão social, aí você pode falar, a postura do 007 agora pode ser sua, um exemplo, né, claro, você vai evidenciar algumas outras coisas ali também, e a parte disso, claro, definitivamente, é pra um homem. Depois, vamos lá, pra mulheres, vamos pegar a galera da Marvel aí, como seria, seja, seja não, vamos lá, é, é mulher, é viúva negra, é viúva negra, seja a viúva negra das suas amigas. Descubra agora como ter a postura de mulher confiante, segura, que vai atrair a atenção de homens e evidenciar suas qualidades para as suas colegas, um exemplo. A partir disso, você pega a necessidade e bota o produto como um meio, você não vai vender o produto, você vai vender o que que ele traz, e ele vai trazer isso também, poxa, a postura vai estar melhor, ela não vai conseguir se evidenciar, não vai ficar melhor dentro desse contexto. Uma outra forma, tá, outra forma fantástica que você pode fazer isso, tem um artigo de, não sei se é Stanford, Stanford ou Rabo, enfim, é uma das duas ali que faz uma correlação de níveis de testosterona de acordo com a postura da pessoa. Então, você pode basicamente pegar, aumenta seus níveis de testosterona sem utilizar nenhum remédio para isso. Então, a outra forma de você poder também evidenciar, mas aí é um apelo mais sexual, não sei se o Facebook vai aprovar isso, mas níveis de testosterona enfim, é um hormônio. Mas a galera é ninja aqui, cara, se não aprova eles dão um jeito de aprovar. Não, é, a galera do drop é assim, eu tiro o chapéu porque o povo não pode encontrar a forma de iniciar, é muito bacana. Essa é uma outra forma. E depois, para dores, outra forma ali para poder ver, a corretor de postura, não sei se pode mudar o nome, se puder mudar o nome. Não, a gente muda, todos os produtos a gente muda o nome justamente por esse negócio de cópia, sabe, para ser diferente. Então, como eliminar a dona escossa sem precisar de remédios? Então, ao invés de ser corretor de postura, pode ser simplesmente o eliminador de dor, por exemplo, ou o protocolo que os fisioterapeutas de atletas de elite passam para fazer com que os atletas recuperem sua postura e nunca mais tenham dor nas forças. Descubra agora como o poderoso coletor, coletor não, eu estou falando coletor, é o... O corretor de postura pode te ajudar. Aí, demonstração prática de prova. Pega a galera, aí, pelo amor de Deus, gente, não vai fazer depoimento fake não, né? Pega alguém que utilizou ali, que corrigiu realmente a postura, que teve a dor nas forças cessada, pegue esse depoimento e faça com que a pessoa coloque ali. Aí, dentro desse contexto, você começa ali, você reativa, lembra aquilo, não existe produto saturado, existe oferta saturada, você pode colocar ali, o produto vendeu para cá no Madison, todo mundo, 6 bilhões de pessoas tem um corretor de postura em casa. Beleza, como que a gente faz para poder vender? Atrena um bônus a ele. Olha, compre o corretor de postura agora e ganhe também uma manta térmica para poder eliminar completamente as dores musculares que você possa ter, se você for pegar por essa linha. Depois, a postura do James Bond, compre o corretor, a oferta, tá galera? Não é uma promessa ali. Compre agora e ganhe gratuitamente um cupom de 30% de desconto para comprar um smoke, para você ser alguém realmente evidenciado dentro da sua social. Então você começa a brincar dentro disso daí. Aí você faz com que aquele produto seja reativado dentro de outro contexto. Basicamente, se a gente tivesse mais tempo, eu botaria outras ideias aqui. Mas eu acho que apenas com essas aí a galera dá para poder fazer. Edson, eu sei que você está bem para caramba, até que a pouco abriu uma franquia de bar, tem um milhão de negócios, um monte de investimento, cara, mas no dia que você quiser entrar de sociedade na minha empresa, eu falo que a minha sócia a gente coloca lá, tudo certo, beleza? Beleza, não, por acaso também eu estou comprando sociedades mesmo, participação em alguns negócios para ser um estrategista de venda deles. Não, mas no caso você vai participar mesmo, você vai participar mesmo, a gente vai vender até água no deserto. Cara, tem muita, muita, muita coisa bacana que a gente utiliza ali. Claro que essa é uma coisa que a gente até não foca tanto, provavelmente a partir de agora, final do ano, mais para o começo do ano que vem, eu devo evidenciar mais na nossa esteira de produto como um todo. Mas são elementos que a gente trabalha muito em stand-by, bem background mesmo, que fazem muita diferença. Normalmente, a minha crença é essa, cara, não existe produto saturado, existe oferta saturada. Cara, eu escrevi aqui uma coisa, não existe produto saturado, existe oferta saturada, eu vou gravar um vídeo no YouTube com isso daí, vou fazer toda a menção a você. Edson, só falar um negócio aqui para a galera, galera, vocês querem ter aula de copy, entra não agora, já está acabando aqui, entra no perfil dele, vai no site dele, vê as páginas de captura desse cara, vê as páginas de venda do cara e começa a acompanhar as letrinhas ali, aquele modelo de long sales letter que você vai mudando em três níveis para a pessoa passar para o lado, entra na lista de mail desse cara aqui, você fica puto, velho, cara, sério, tem hora que você abre assim, não é para você, quase que nem um horóscopo, sabe, sempre qualquer um que você lê para você, qualquer e-mail que eu abro dele é para mim, cara, eu fico puto, velho. Eu paro, eu brinco com a minha equipe aqui, a gente tem um mantra, a pessoa, ou, entrou na nossa lista, ou compra ou sai, ela não aguenta ficar muito tempo, não aguenta, ela compra, ela vai sair. E o receptante e-mail lá que ele manda pelo, ele pega os títulos, né, que era uma tática bem antiga, lá de 2015, ele faz até hoje, pega o título e coloca o nome da pessoa, daí toda hora lá, para, Diogo, ação, Diogo, você é necessário, Diogo, Diogo, o tempo está acabando, puta que pariu, velho. Caramba, meu Deus, eu tenho que comprar esse negócio? Vamos lá, Edson, tem um minutinho aí, cara, faz o teu merchan, o teu jabá, nem precisa, cara, mas faz o teu merchan para a galera te seguir aí, tal, como que eles te acham? Cara, basicamente, bota lá, Edson Oliveira, oficial, pega lá, uma das coisas bem bacanas que vocês vão pegar, vocês entrando no meu perfil, vocês não vão ver muitas dicas de copy não, mas vocês vão ver as copies sendo aplicadas, então dentro desse contexto vocês vão ver, provavelmente depois, mais para frente, quando tiver uma demanda, o mercado estiver um pouco mais maduro, aí eu vou pegar mais firme em cima de copy mesmo, então é uma coisa que a gente pega mais background, e aí eu tenho que convite, cara, a galera quiser aprofundar em persuasão, quiser aprofundar em estratégias um pouco mais, assim, não convencionais de venda para você conseguir vender mais, dá uma olhada lá no perfil, dá uma olhada no meu canal no YouTube, que a galera vai fluindo melhor, e se quiserem mais, agora vamos fazer um merchan, se vocês quiserem mais estratégias, mais bate-papo com esse, pega no pé do Diogo aí para convidar mais vezes, e a gente faz outras lives também. Eu convido sim. Cara, eu tenho orgulho que a gente chamar esse cara de amigo, há muito tempo, ele crescendo totalmente, gratidão mesmo, 10 segundos, vai estar precisando, tamo junto, cara. Galera, eu sei que vocês gostaram, tamo junto, sigam o Edson lá. Valeu, meu brother, abração, e boa sorte no bar. Tchau.